Contigo as suas vitórias, infestas as tradições dos corações cheios de glória, infestas em salmadeiro, és um viveiro de campeões, infestas a nossa cidade bem, amor em ti também Que ilusões, suas vitórias devem convidar, infestas, infestas, com lealdade tento ganhar, infestas, infestas, é quando eu tenho que lutar, infestas, infestas Ei, eu tô a ti, vai tão alto e fiz, o rato disse que o amor se ganha Eu tô a ti, vai tão alto e fiz, o rato disse que o amor se ganha